Música Quem se desviar da missão vai se arrepender Música 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 Filha da puta hein Música 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 Mas eu estava muito enganado Estou bem, obrigada Alvo eliminado Que delícia Agora eu fiz vantagem, Bruno Não, não Para que prolongar? Não é assim que eu quero ir Não vou desprezer 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 O que é isso? Alguém me derrubou! É comigo! É assim que se faz! Não vou sentir falta! E aí, vai agradecer ou não? Seis kills de diferença, hein senhores! Confiando nos senhores, senhores! Não é hora de se conter! Vai, trouxa! Ah, você quer que eu te aviso por onde eu vou vindo? Ah tá! Você tá malandro, né? Pra mim é tudo, mas eu vou ser revida! Nada sexual! Segura! Eles estão na nossa cola! Vai! De frente! De frente então! Tá bom assim! Toma isso! Derrubem o alvo! Não! Agora é o final! Segura! Segura! Segura só um pouco! Segura um pouco! Eu bato forte! Você entendeu que eu morro se não me ajudarem! Um kill de diferença! Respira! Respira! Tem certo! Eu vou sair de novo aqui! É o melhor! Tem certo! De novo aqui! Tchau! É! É! Tchau! Quase! Alguém me derrubou! Não fuja, eu estava tentando tomar a versão! Que legal! Vai, vai lá, JR! Vai, JR! Vai, JR! Vai, JR! Aê, chupa! De virada! Na sua...